Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, queridos irmãos. O ID está começando, desejando a todos a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção de Maria Santíssima. Nesta terça-feira está conosco a Magda Liege, uma consagrada da fraternidade que vem meditar e orar com você, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, nos versículos 44 a 49, a força do alto. Antes de conversarmos com a Magda, vamos ouvir o Padre Ladislau e a oração do dia de hoje. Meu irmão, reza comigo, ó Senhor. Espírito Santo, paz, amor, alegria, consolação, força do alto, vida. Meu Deus, meu Senhor, derrama a abundância da Tua graça, os Teus dons. Ensina-me a escutar, obedecer e viver a Tua vontade. Inunda meu ser, incêndia com chama viva do Teu amor o meu coração. Faz Jesus ser vivo na minha vida. Quero proclamar com fé e esperança como único Senhor e Salvador. Amém. Amém. Voltando da oração do Padre Ladislau, vamos receber então a nossa convidada de hoje. Prazer que tu estás aqui conosco, Magda. Sempre muito bom te receber aqui no ID. E hoje tu vens falar sobre o Espírito Santo, né? Verdade, Paulo. Então, no dia de hoje, Paulo, vamos falar da força do alto, dessa graça de termos o Espírito vivo e vivificado na presença de Deus e na nossa vida. Bom, né, Magda? A gente vivenciou agora há poucos dias o Domingo de Pentecostes, né? Acho que esse programa tem tudo a ver neste momento, né? Vamos então proclamar essa palavra? Vamos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 44 a 49. Depois lhes disse, isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes, então, o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo, Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. E que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Magda, esse Evangelho, ele é curtinho, pequenininho, mas encerra realmente uma lição muito grande, quando Cristo diz que só conseguimos compreender as coisas de Deus se estamos revestidos do Espírito Santo. Realmente, Paulo, nesse Evangelho, o que me chama a atenção são duas palavras, o prometido de meu Pai e revestidos da força do alto. Então, aqui a gente vê que Jesus tem uma promessa para cada um de nós. E essa promessa nós já recebemos no Espírito Santo, no batismo. Quando nós fomos batizados, nós já fomos revestidos dessa graça. E aqui Jesus, ao vir até nós, ao ser batizado, ele dá um outro jeito de ser batizado, batizado no Espírito Santo. Aquela força que nós já temos, ser restaurada, colocada para fora, para ser realmente um evangelizador. Para ser realmente aquele que vai até os outros e que também, dentro de si, ele já conhece quem é Cristo. Quem é Cristo para si. Mas para nós sermos revestidos do alto, nós precisamos conhecer esse Cristo. Conhecer quem é Jesus. E para nós conhecermos Jesus, nós precisamos ser ensinados por esse Jesus. Esse Jesus que está em mim, que está em ti. E essa força nos dá essa graça. Nos dá essa coragem e essa abertura de entendimento que aqui fala, né? Jesus abriu-lhes, então, o Espírito para compreender as Escrituras. Então, nós precisamos entender o que Cristo quer nos dar depois da promessa que Deus vem fazendo durante. Durante as leis de Moisés, durante os profetas, durante os salmos, Deus já vem preparando todos os judeus. E aqui ele abre, no final, assim, para que nós possamos evangelizar muitas outras pessoas. Até então, não éramos nós fisicamente vendo Jesus, não éramos nós fisicamente experimentando Jesus no nosso coração. Mas quando Jesus chega e nos promete a força do alto, nesse momento, o Espírito Santo vem agir dentro do nosso coração. Vem inflamar o nosso coração desse zelo ardente por Deus, pelas coisas de Deus e, principalmente, que nós somos todos irmãos. E fazemos parte de algo maior. Não somente aqui na Terra. Nós fazemos parte de algo eterno. Eterno que não se acaba. Eterno que nos chega a dar uma graça de eu ser tua irmã, mesmo não sendo tua irmã. Uma graça de eu ser irmã do assassino, mesmo que ele não é meu irmão. Mesmo eu tendo raiva das pessoas, ela é minha irmã. Porque o pecado dela, ou o pecado meu, interfere na nossa relação. Mas o Espírito Santo nos dá a graça de eu suportar as ofensas, as dificuldades, tudo aquilo que acontece conosco nas nossas relações, para que nós possamos realmente, o que é essencial, o que é essencial nessa vida toda? Que nós sejamos realmente irmãos. Irmãos não de sangue, mas um irmão agora no Espírito. Que esse Espírito é capaz de nos reunirmos em comunidade. Porque aqui nós vivemos numa comunidade, né? Muitas vezes é difícil. É difícil dizer que assim, também um casamento, né, Paula? Você é casado. Muitas vezes tem dificuldade de se relacionar assim, ah, eu quero uma coisa, ou eu quero a esposa que é a outra, né? E até chegar um consenso entre os dois, aí precisa dessa graça do Espírito Santo no meio de vocês dois, né? Sem dúvida. São quantos anos de casamento, né? Ah, 40. Então, nesses 40 anos, já, né, Deus agiu muito. Ah, certamente. Deus agiu muito, né? Então, todas as dificuldades também depois, assim, que vocês, a partir do momento que vocês disseram sim, na frente do sacerdote, né? Deus ali começou a agir mais profundamente no coração de vocês. Tu pode santificar a tua esposa e ela pode te santificar. Então, vocês têm a graça, né? A graça do sacramento. E esse sacramento que nós recebemos no batismo, ele ainda maior porque nos dá essa graça de, além de vocês serem casados, de vocês terem essa comunhão, vocês têm comunhão com a humanidade inteira. E vocês também têm essa graça de rezar pela humanidade. Porque a humanidade está ferida. E Deus sente isso no coração. Desde lá de Adão e Eva, quando eles pecaram, no caso, assim, eles pecaram no sentido de estar longe de Deus. Ali eles conviviam com Deus, caminhavam no paraíso, né? Até o momento em que eles disseram assim, não é aquilo que Deus fala que é certo, é aquilo que eu penso que é certo. A partir do momento em que houve essa ruptura entre os dois, nesse momento houve esse pecado. Já essa ruptura é já a divisão, né? A divisão que nem o demônio vem, o diabo vem fazer essa ruptura, nessa semelhança. Nós somos semelhança de Deus. Deus criou nós a semelhança dEle. A partir do momento em que tu faz a ruptura com Ele, tu já busca algo que não é de Deus. Então, nessa ruptura, nós precisamos ser remidos a esse pecado. E aqui fala no Evangelho, né? Para que é essa força dual? Para que nós possamos entender que nós precisamos pedir essa remissão dos pecados e, principalmente, fazermos essa penitência. Não por mim somente, porque nós estamos interligados pela humanidade inteira. E se nós estamos interligados com a humanidade inteira, aquilo que o meu irmão faz, que o meu pezinho faz, porque nós somos um corpo, a cabeça é Cristo, aquilo que o meu irmão faz, por menor que seja, ou maior que seja, afeta aquilo que eu sinto aqui. Então, o corpo de Cristo está chagado. Mais ainda que a chaga que Ele fez na cruz. Muito mais ainda. Então, nós precisamos pedir essa força dual, para que essa força dual venha nos dar esse entendimento de que precisamos remir os nossos pecados e também ajudar que a comunidade, que a igreja, que a humanidade possa ser restaurada, restaurada em Cristo. Amém. Amém, né? E como é importante isso, né, Magda? João, também, no evangelho dele, diz que vos mandarei o paráclito, né? Que vos dará a entender todas as coisas de que vos tem ensinado, né? Realmente, nós, se não somos revestidos do Espírito Santo, se não temos o Espírito Santo em nós, fica tudo muito difícil, né? Até mesmo entender a Bíblia, até mesmo conseguir compreender a mensagem de Jesus, né? Tudo fica muito complicado para nós, né? Nós não temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos essa força dual. Porque no batismo, nós já fomos enxertados desse Espírito Santo. Mas o que nós não temos é essa comunhão. nós não chegamos a Cristo. Nós não chegamos na missa. Nós não chegamos na Eucaristia. Nós não fazemos adoração para que essa desunidade volte a ser unidade. Isso que nós não temos. Amém. Nosso programa está chegando ao fim deste primeiro bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí, porque é rápido e nós já voltamos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos voltando para o segundo bloco do nosso programa e eu quero lembrar a você, telespectador, você que frequenta a nossa paróquia, você que frequenta a Fundação Fraternidade, que no próximo mês de julho estaremos com o aniversário do Padre Ladislau. Uma festa muito grande para todos nós da fraternidade. gostaríamos muito que você que já passou por aqui, que já fez retiro conosco, você que já frequentou a Fraternidade um dia, você venha. Venha na festa do Padre Ladislau, venha cumprimentá-lo e esteja conosco confraternizando. Mande também a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, nesse número que está aparecendo agora no seu vídeo ou mande um e-mail para nós no e-mail do ID, id.frater.gmail.com Estamos aguardando o seu contato. E, Magda, antes de nós começarmos a oração, nesse segundo bloco, falando no aniversário do Padre Ladislau, vamos ouvir a chamada do Padre Ladislau para a conclusão do Tabernáculo de Deus. Pai Santo, Tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da Tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas associadas para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51-3249-9957 e seja um colaborador. Então, Magda, continuando agora com a nossa oração sobre essa força do Espírito Santo, o que Tu tens para nós nesse segundo bloco do programa? Então, o que o Espírito na verdade tem para cada um de nós? Essa graça de termos esse Espírito Santo prometido, o paráclito de Deus diretamente ao nosso coração. E queria te convidar, meu irmão e minha irmã, você que está nos escutando, que está nos assistindo nesse momento, venha participar nesse momento agora. O Espírito Santo está aí na Tua volta. Ele só quer que você diga venha Espírito Santo e abra o teu coração para que esse Espírito Santo possa dentro de você, dentro de você Ele se comungar com Deus e fazer essa comunhão dentro e fora do teu coração. Assim, você vai perceber que Deus já plantou essa semente no teu coração. Ele só quer que você abra essa casquinha que às vezes a gente vai colocando com algumas coisas que eu não me entendo com as pessoas. Isso você vai na confissão e confessa depois. Mas nesse momento, agora Jesus te convida. Ele tem uma promessa do Espírito Santo para ti e nesse momento Ele te convida. Eu quero te dar a força do alto e a força do alto vai te ajudar a suportar qualquer barreira que tenha. porque as barreiras serão destruídas com a força do amor do amor que você vai sentir no teu coração. E nesse momento eu te peço fecha um pouco os teus olhos e olha dentro profundamente do dentro do teu coração. Ali Jesus está. O Espírito Santo está. O Pai também está. E ali eles querem fazer comunhão com a tua alma. Comunhão com o teu Espírito para que eles possam ser um. É isso que nós pedimos na missa. Que eu e você sejamos um. Sejamos uma só carne. Um só Espírito. Com Cristo. Com Cristo presente no cada um de nós. quando nós comungamos Cristo nós vamos nos tornando naquilo que nós recebemos. E nesse momento fechando os olhos você veja sinta esse Cristo sinta o seu coração. Coração que é a alma da tua vida. Se o teu coração parar de bater você para de respirar. você fica estirado no chão. Mas nesse momento Deus através do Espírito Santo quer te reerguer. E nós queremos pedir Espírito Santo Tu que és a força do alto Tu que foste capaz de formar no ventre de Nossa Senhora Jesus o Todo-Poderoso nesse momento nós queremos te pedir vem no nosso coração vem na nossa vida abre o nosso entendimento para que possamos ser revestidos dessa força dessa força do alto. Espírito Santo Tu que és o nosso advogado tudo aquilo que em mim ainda bloqueia com o meu irmão bloqueia com os meus inimigos Tu vens nesse momento curar restaurar primeiramente o meu amor por Deus assim eu vou conseguir amar os meus irmãos e também Espírito Santo vem dar no meu coração um maior amor por mim mesmo porque eu posso amar os outros sabendo que eu sou amada reveste-me Espírito Santo da Tua graça do Teu poder porque Tu és poderoso Tu foste capaz de formar o mundo os pássaros os bichos os bichos da terra os bichos do mar então você é capaz sim nesse momento de formar o meu coração e dar vida nova nós te queremos te pedir Espírito Santo essa graça através do Imaculado Coração de Maria rezemos juntos Vim de Espírito Santo Espírito Santo fazei que sejamos aprendamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gostemos sempre da Tua consolação por Cristo Senhor nosso Amém a gente sente né Paulo essa força do autor a gente já vai ficando com um ardor no coração verdade e nós esperamos que você que está em casa assistindo o nosso programa pegue sua Bíblia acompanhe conosco esse Evangelho de Lucas acompanhe conosco leia e peça rogue a Deus pela presença do Espírito Santo na sua casa na sua família nas suas relações nas suas relações de trabalho nas suas relações com seus filhos na sua relação com o seu pai com a sua mãe peça a presença do Espírito Santo mediando essa relação entre vocês assim como dizia Magda agora nós precisamos ter o amor dentro do nosso coração porque o Espírito Santo Deus é amor ele é capaz de transformar o nosso coração em qualquer situação peça agora peça pegue a sua Bíblia ore conosco e peça que a sua casa seja agora agraciada seja repleta da força do Espírito Santo não é Magda? realmente realmente né a gente lembrando que Deus é amor a gente lembra que nós já temos né nós já fomos batizados por esse Deus quanta graça a gente está perdendo tempo nós temos tão pouco tempo aqui nesse mundo né 80 anos quem chegar a 80 anos né quantos anos eu vou deixar né perdido por não ter aberto o coração ao amor tanta coisa que Jesus vem fazendo assim diariamente e a gente percebe assim a gente nota a gente percebe aqui o Padre Ladislau fala muito de que nós devemos perceber os sinais que Deus faz diariamente momento a momento na nossa vida e a gente percebe quanta graça Jesus tem pra cada um de nós e quantos eu na minha vida no meu no meu caminhar assim eu percebo Senhor como é que tu pode me amar tanto se eu fiz isso se eu fiz aquilo com meu irmão mas Deus a partir da minha abertura Deus consegue quebrar essa barreira quando eu abro meu coração e realmente Paulo eu tenho assim testemunho né pra dizer assim que Deus abriu o meu coração pode não ter aberto do meu irmão mas a me abriu pra que eu pudesse entender mais como o meu irmão é como a minha irmã é como nós somos porque nós que nem eu já havia falado né nós somos uma humanidade muito chagada então se a gente percebe que nós somos uma humanidade muito chagada quão longe de Deus nós estamos mas quão perto nós nos tornamos de comungar um Deus da onde né a gente poder ter um Deus que se fez carne que se fez nada na cruz mas que nesse momento nos deu a graça de sermos junto com ele amém amém nosso programa está chegando ao fim depois de todo esse chamamento depois de todo esse clamor pelo Espírito Santo de Deus eu convido você meu irmão minha irmã e convido também a ti Magda para que nós encerremos o nosso programa orando uma Ave Maria em honra de Nossa Senhora da Evangelização a Padroeira da Fraternidade Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Nossa Senhora da Evangelização rogai por nós e pelo mundo inteiro obrigado Magda foi um prazer enorme a tua presença obrigado a você querido telespectador convidamos para que terça-feira da próxima semana você esteja novamente conosco nos dando o prazer da sua companhia fiquem todos com Deus e até lá tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Música 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 Música